Cara, tipo assim, a relação com a Eva chegou cedo na minha vida, assim, cara, que eu vi, assim, né, pessoas à minha volta. Eu convivia com pessoas que tinham irmãos mais velhos, então esse fato de você conviver com pessoas que tinham irmãos mais velhos, os caras estão na outra batida, tal, né? Então, tipo, eu conheci a planta na minha mão, assim, ali, né, cara, cedo, assim. E aí, usar não, mas conheci cedo. Daí, cara, eu tô acredito que uma das primeiras vezes que eu tinha uma área verde, perto de onde eu morava, uma área pública, assim. E, cara, é uma colina que vai descendo, tem duas avenidas que correm, e no meio é uma área verde bem grande. Árbios gigantes e largas, assim, né? E tem umas pizzas de concreto onde, tipo, as pessoas sentam pra qualquer coisa. Beleza. Eu tava com mais dois amigos, eu tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 15 anos. Dois amigos meus, um tinha dois metros de altura cabeludo. Cara, daí um amigo meu, tava do meu lado aqui, ele falou assim pra mim, Êêêê, ó, a polícia ali. Os caras estavam vindo a pé na trilha, tá ligado? Só que, meu, eu, ele tava aqui, e o cabeludo aqui, eu tava sentado aqui. Ele viu um cara vindo daqui, só quando ele falou da polícia, eu olhei pra cá, eu vi um cara com uma camisa de, uma camisa polo. Poxa, aí um boné do New York. Eu falei, mano, esse dia tá bem louco. O cara é o mau boy, velho. Daí que eu falei, mau boy, eu olhei pra cá, o cara já tava do meu lado. E esse meu amigo tinha um escadão aqui, tá ligado? Que é uma colina, eu te falei, né? O moleque sumiu na escada, esse moleque tava daqui. E aí ficou aí o cabeludo. E aí, cara, era um cara da altura do cabeludo. Três policiais. Um cara da altura do cabeludo, um da minha altura, e um, e o chefe de todos era bem baixinho, né? Bora, ó, olha a ideia. Cabeludo, o cara queria dar quadro do cabeludo baixinho, subiu nessa bancada da pizza, tá ligado? Essas pizzas assim, pra ficar da altura do moleque. Daí, na hora que ele subiu, o cabeludo começou a rir. Vinha no cabeludo. Meu, olha só o que ele fez. Ele falou assim, qual é o teu nome? Ele falou, meu nome é tal coisa. O que que tu faz? Eu estudo. Só estuda desse tamanho, cabeludo, vagabundo. Não, eu trabalho. O que que tu faz? Ele, eu estudo. Nossa, mano, o cara colou assim, ó. Dois metros com dois metros, nariz com nariz. Tá me tirando, porra! Você acha que alguém aqui é palhaço? Cadê o baseado? Daí, tipo assim, o moleque que saiu, ele tava com baseado, ele já levou, sumiu. Só que tinha um monte de seda no chão, assim. Porque o moleque pegou as pochetes, tá ligado? Pochetinha. O moleque jogou a seda e saiu correndo com o beck aceso, vambora. Eu fiquei parado, tá ligado? Fiquei parado ali. Serei de nada. Ele e você? Falei, cara, eu só estudo, cara. Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento. Eu acabei de descobrir o que que é isso aqui. Deu o cara aquela boca. Desse jeito. Deu o cara 102. Identidade. Daí, pegou a minha identidade, pegou a identidade do cabeludo. Daí, ele falou, nós vamos ali. Nas avenidas, né? A gente tava no meio daquela área verde, assim. Uma avenida aqui, uma aqui. Nós vamos na avenida, vou arrumar um orelhão que eu vou chamar uma viatura. Eu vou levar você pra delegacia. Daí, eu pá. Teu pai vai me matar. Teu pai vai me matar. Pá, cara. Começou a mandar. Daí, um dos caras que eram da minha altura, eu falo pro cara, comandante, só um minutinho aí. A gente chamou o comandante, o cara falou, para aí. Daí, ficou um policial. E o policial com a arma na mão, cara. Pô, a gente era moleque, saca? Baseado, só que assim. Muito louco, primeira vez. O cara com a arma na mão, o cara vai me matar, cara? Tipo, maconha, tá ligado? E o cara botou na pressão lá, gente. Daí, o cara falou assim, quem dos dois é o Diego? Daí, eu falei, sou eu. Daí, ele falou assim, vem aqui. Tu é um merda. Filho da... Ele começou a me descascar. Me descascar muito nervoso. Cara, nariz com nariz, assim, ó. Daí, o cara falou assim, cara, eu conheço o teu pai. O teu pai é meu professor. Todo mundo no mundo queria ter uma pessoa, com certeza, igual o teu pai. Você é um merda. E começou a me descascar de novo. Filho da puta, blá, 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 não sei o quê. Daí, ele pegou e falou assim, eu conversei com o delegado. Tu pega essa merda desse... Aí, ele falou assim, sabe que eu não vou te levar pra delegacia? Porque o teu pai tem pressão alta. Se ele for te buscar na delegacia, é perigoso ter um infarto. Porque tu é um merda de novo. Ficou a pessoa, blá, 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 tá ligado, assim. Ele pega essa merda, essa identidade, some daqui. Meu, tinha uma escada de concreto. Eu subi de quatro, aquela merda. E em cima de tudo, tinha um shopping. Cara, mano, eu fui cruzando assim, ó. Igual o Usain Bolt, velho. Afavorado. Foi uma situação completamente traumática. Eu nunca contei isso. Imagina. Pra ninguém. Primeira mão. Primeira mão. E, cara, rolou isso, cara. Daí, chega o mano no shopping lá em cima. Tá ligado? O moleque, no último andar do shopping. Conseguimos. Deu, mano, você tá louco. Deu, mano, o B.O. Tipo, cara, eu fiquei, tipo assim, umas três horas sentado no shopping, assim, ó, eu pasmo. Daí, o que aconteceu? Esse maluco começou a passar, ele sabia, conheceu meu pai, ele começava, tipo, ficava uma galera na frente do lugar onde eu morava, né? Eu morava num prédio de condomínio e a galera ficava fora do condomínio. Um chegava da escola à noite, eu chegava da faculdade, ficava uma galera ali. Ele começou a passar lá e meter a pressão em mim, velho. Tipo, olhando, tipo, eu tô de olho em você, pá. Daí, um dia, tipo, eu conheci uma pessoa que tinha um grau na polícia. Falei, cara, aconteceu uma situação assim, assim, assim. Eu não quero falar pro meu pai, mas o cara tá me pressionando. E aí, na hora, os caras me chamaram lá, falando, ó, então foi o seguinte, vamos chamar uma pessoa da tua confiança, que eu não vou falar quem é, porque não sei quem tá assistindo. Sim. Mas da minha família, e tipo, nós vamos resolver isso aí. Daí, eu fui com a pessoa da minha família e o cara falou, ó, tá acontecendo isso agora? Acabou. O comandante falou, isso aí não vai mais existir. Beleza, tu vai pra tua casa, tá tudo certo. Mas, tipo, valeu coisa. Daí, o cara, tipo, bora, mas ele passava direto lá me fintando, tá ligado? Eu era moleque, cara. Sim, 15 anos. Não tava cometendo mal pra ninguém, saca? Mas foi assim, completamente traumático. Foi a primeira vez? Não, não foi a primeira vez, mas foi uma das primeiras, cara. E, tipo, eu não sabia nem sentir muito o que que era. Porque eu tava nessa onda. A parada era essa, tipo assim, os caras falavam, se você não tá sentindo nada, eu nunca sentia nada, velho. Eu não senti nada, velho. Porque é uma coisa sutil. Né, os caras acham que aí você vê dinossauro. Não é assim. Se eu digo que eu não tomo duas latas, eu fico bem louco de cerveja. E, cara, o efeito, né, a brisa da maconha é uma coisa super sutil. Não percebe, né? E eu tava esperando uma outra coisa acontecer, sei lá, olhar pra um lado e o negócio começou a dar uma massa derretida. Não sabia como é que era, velho. Então, tipo, eu tava diretamente nesse momento, de não saber como é que era a brisa e tomei essa enquadra aí. Esse é um corte do Boteco Podcast. Se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar o nosso conteúdo.